Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Partidores da Agua 4x4. Seu canal de caminhonetes do Youtube. Tudo o que você precisa saber sobre manutenção automotiva dessas brutas do nosso Brasil varonil. E se você quer participar por dentro de tudo que acontece, quer participar desse mundo, é entusiasta do off-road, entusiasta do mundo 4x4, então não perde tempo mais não. Se inscreve nesse canal, super fácil, não custa nada. Dá like no vídeo, dá o like, dá o like aí agora, agora, dá esse like aí. Se não se esquece depois, Fortaleza Canal, combinado? E já que vocês querem saber de caminhonete, né? Vou ensinar uma dica de 1 milhão de dólares. Como tirar a folga da tampa traseira da Hilux modelo garboso. Das Hilux até 2001. Beleza? Vamos lá olhar como é que tira? Então vamos. Está aqui uma caminhonete que está fazendo revisão conosco, a mineirinha, certo? E vamos tirar essa folga da tampa traseira. Olha a folga aqui. Vamos desse lado. Muito bem, moçada. Eu vou precisar de alguém para me filmar que eu preciso das mãos livres. Beleza? Eu vou procurar alguém para me fazer de cinegrafista aqui e nós já voltamos que eu vou ensinar como é que a gente tira a folga dessa tampa traseira. Beleza? Agora que eu estou com o cinegrafista, muito bem. Primeira coisa que eu tenho que fazer, obviamente, é abrir a tampa, certo? Manhã para abrir essa tampa, moçada. Você dá uma forçadinha sempre em cima aqui, ó. Força em cima e ela abre, viu? Aí você vem aqui com uma L12. Quando o parafuso está original, está L12. Você tira aqui, ó, L12. Tira esse parafuso fora. E tira esse outro parafuso fora aqui, ó. 13. Só que nesse caso aqui, tem um parafuso 13 que foi trocado, mas geralmente é 12. Beleza? Depois você pega essa batente aqui e desmonta ele, ó. Dessa maneira. Essa chapinha aqui, você tira ela para fora aqui, ó. Tira ela para fora aqui, ó. Tira assim. A gente vai dar pressão nesse local aqui. Beleza? Vamos lá que eu vou mostrar como é que faz essa pressão. Lá na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Agora, na sala de justiça. Vai lá no Fábio, lá. Ajuda ele carregar o balde de óleo lá. Vai lá. Ajuda não. Pega você lá o balde. Enquanto isso, na sala de justiça. E agora, aqui na sala de justiça, a gente pega esse batente. Não desmonta o outro lado, porque se você ficar na dúvida como é que encaixa a chapinha, tem o outro lado para você ver. Beleza? Então você vem aqui, ó. Cuidado com o cabo aqui, ó. Cuidado com o cabo. Cuidado com o cabo aí, ó. Pega uma... Tem que ter uma morsa. Beleza? Aí você vem aqui, olha que beleza. Você vem aqui e dá uma pressionada aqui nessa... Essa abinha, você fecha ela. Olha aqui. Cuidado com o cabo aí. Olha só. Olha lá, ó. Ó. Fechou. Vocês viram que fechou aqui. Vamos lá montar agora. Agora, vamos montar o batente, certo? Olha o detalhe aqui. Essa borracha, ela vai encaixar daqui dentro, ó. Você encaixa a borracha aqui. E, ó. Desse jeito aqui, ó. Ó. Beleza? Beleza? Muito bem. Aí você vai... Coloca o parafuso. O outro parafuso. É ideal você dar um aperto... Você alinha o batente, né? Você viu que estava um pouco fora. É aperta ele de maneira cruzada, certo? Aperta os dois parafusos ao mesmo tempo. Vamos tirar o outro agora. Vamos repetir o processo aqui nesse batente. Esse batente... Está com os dois parafusos originais. Percebam aqui, ó. Os dois... Os dois são... Cabeça 12, certo? A gente vem aqui, ó. Com a L12. Só afrocha os parafusos. Fie uma amassada assim. Com a própria chave, você dando as pancadas, afasta. Novamente. No outro batente eu não tinha reparado. Mas nesse aqui, ó... Montaram errado. Vocês estão vendo? Agora que eu estou... Na hora de montar aqui eu percebi que a barra já estava errada, ó. Essa barra já você vai tirar aqui, ó. Super fácil. Está vendo? Deixa a chapinha. Você vai empurrar aqui fora, ó. Certo? Mas essa borracha, ela encaixa aqui dentro, ó. Ela é assim, ó. É montada assim, ó. Dessa maneira. Muito bem. Vamos lá agora. Na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. O segundo batente, moçada, também aqui, certo? Você vem com ele aqui. O fio atrapalhando. E fecha o batente novamente. Pega de cima aqui assim, ó. Pega por cima aqui, ó. Pega por cima. Do por cima mesmo. Olha aqui, ó. Ó. Ele vai fechar, ó. Olha lá. Está vendo? Ó. Fechou. Ok. Vamos montar lá de volta. Segundo batente na minha mão. Você encaixa ele aqui. Ó. A borracha encaixa aqui. Certo? Encaixou. Está vendo? Aí você coloca lá de volta. Tá vendo? Então, vamos lá. Beleza, moçada? Esse lado aqui, batente ajustado. Aquele lado batente ajustado. Vamos ver agora se deu certo? Então, vamos. Depois eu vou ver se certinho para a gente regular o batente aqui. Ok. Vamos ver se deu certo. Vamos lá, ó. Fechar a tampa laseira. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Pega de meio distante, assim. Pega de lá para de frente, assim. Aqui. Ó, moçada. Olha aqui. Ô, senhora, ficha. Tenta pegar. Vê se tem folga na tampa. Vai, ficha. Pega você com a mão. Mostra. Ajustou, Fuliz? Ajustadinho, hein? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha aí, moçada. Beleza? Para abrir aquele velho. Olha aí, moçada. Entendeu? Olha aqui, beleza. Está vendo, moçada? BDA 4x4. É aqui que você aprende essa manha de um milhão de dólares. Fala a verdade. Fala a verdade. Essa manha aqui. Quando que você iria ver essa manha? Onde você descobriria isso, hein? Aí, ó. Deixa eu mostrar de novo. Olha, olha aqui. Olha que beleza. Olha que beleza. Milionário. Vê se a tampa está justa. O milionário vai dar o selo. O selo de qualidade. Justa igual a rocha. Olha aqui. Olha só. Olha só. A sedã para abrir. Qual a limita e sucesso, milionário? Gostar desse tipo de coisa, a gente só aprende na concessionária, até. Só em concessionária aprende esse tipo de coisa aqui. Foi lá que eu aprendi. Tem 20 anos, graças a Deus. Quando você aprende de verdade, quando você aprende de verdade, os dois lados do cérebro você nunca esquece. Beleza? Mais uma manha para vocês aí. Gostou desse conteúdo? Gostou? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Então você precisa se inscrever nesse canal. Não perca mais tempo. E dá like no vídeo. Esse vídeo merece like. Se tiver algum dislike, é algum invejoso. Só pode ser um despeitado. Porque esse vídeo não pode ter dislike, não é mesmo, moçada? É isso aí. Contorbe, né? Até eu gostei, gostei. Olha aqui. Que legal. Olha aqui, que beleza. Olha ali só. Quando chegar lá para o senhor filmar. Beleza, moçada? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. E aí, lhe abraço. E aí, lhe abraço.